As loucas horas com você Eu vivo a sonhar As loucas horas com você Eu vivo a sonhar Lembro de você Do seu cabelo ao vento Sua silhueta Ao fundo nascer do sol Na nossa canção Nada cansava Já não sei viver Nesse clima de suspense Quando vou te ver E por quantas horas Te quero Fica perfeito contigo Nas loucas, as loucas horas Você que o sol queima A nossa paz Lembro de você Quando estou longe de casa Com as unhas todas Te amo De lá pra cá De lá pra cá E nada de te achar Fico sem dormir Quero sumir Morro de frio Te quero Fica perfeito contigo Nas bocas, as loucas horas Você que o sol queima A nossa paz Você que o sol queima A nossa paz Te quero Te quero O mundo Fica perfeito Digo Nas loucas, as loucas horas E o sol queima a nossa face Te quero o mundo Fica perfeito contigo Nas bocas, nas loucas horas E o sol queima a nossa face